Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui para o nosso canal. Hoje eu estou começando o vídeo aqui fora, gente. Eu estou vendo que o céu está bastante encoberto de chuva. Já choveu bastante, agora deve ser umas 7h30 da noite e com certeza vai chover mais ainda, gente. Porque está bem encoberto o céu. Gente, então, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha. E vem ajudar esse canal a crescer, gente. É só descer aqui nesse botãozinho vermelho, inscrito e inscrever-se. Clica nele e já vem fazer parte da nossa família no YouTube, tá bom? Gente, hoje eu estou pensando em fazer um estrogonofe, né? Muitas pessoas sabem fazer, mas eu vou mostrar para vocês como eu faço, tá bom? Vou fazer um arrozinho também, o Lucas está ali na cozinha, como sempre o barulhinho dele, né, gente? Então, bora para o vídeo! Bom, gente, olha quem está aqui, ó, está todo coberto aqui. Dê seu recadinho, Alex. Eu vou deixar o seu like, se inscrever, se inscrever, se inscrever, se perder todas as notificações para o canal, para eu mandar notificação para você e para as outras pessoas. Você sabe o que a mãe vai fazer agora? Não. Não sabe? É uma coisa que você gosta. É macarronada? Não é macarronada, é uma coisa que você gosta bastante, bastante, bastante. Começa com um E. Estrogonofe? Estrogonofe. Hum, que delícia! Lucas, olha aqui para a mãe. Fala oi, então. Fala oi, povo! O que você está querendo? Você vai ajudar a mãe a cozinhar? Você está pegando até o alho? Já, deixa aqui. Depois a mãe vai cortar o alho para fazer o estrogonofe. Você gosta do alho? Não fala oi para o povo! Oi! O que foi? Hã? Oi! Fala oi para o povo, Lucas. Por que você não quer falar oi hoje, hein? Por quê? Fala oi, povo! Oi! Manda joinha! Joinha! Aê! Deixa o seu like! Lindinho! Mamãe te ama, tá bom? Olha aqui para a mãe. Olha aqui para a mãe. Mamãe te ama! Olha, gente. Então, aqui está o peito do frango, ó. É só um pouco de estrogonofe eu vou fazer, então eu comprei pouquinho. Ó, paguei. 11,38. Então, agora, gente, eu vou cortar aqui, né? Vou colocar só o celular aqui, nesse trepezinho aqui. E vou começar a cortar o frango, tá bom? E vocês vão acompanhar comigo. Vai deixando seu like aí, gente. O like é muito importante. Foi só assim o YouTube reconhece que você gostou do vídeo. E assim espalha para mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, vamos começar aqui, ó. Cortando o frango, né? Aqui tem três filé de frango, né? Eu vou cortar eles em pedacinho pequeno, né? E aí Então, gente, aqui está o frango, né? Daí eu cortei o limão aqui, gente. Eu vou colocar ele inteiro, tá bom? Colocar as duas partes do limão. Eu vou lavar esse frango aqui, ó. Agora eu vou mexer aqui. Minha mão está limpa, lavadinha. Mexer aqui. Daí eu vou deixar um minutinho aqui, nesse limão, né? Para depois eu tirar ele e começar a temperar ele para o nosso estrogonofe de hoje. Vamos lá. Bem misturadinha aqui. Coloquei as duas partes do limão, né? Agora vamos lá, gente. Agora é só esperar e já volto com vocês. Bom, então, voltando aqui, gente. Eu peguei essa vasilha aqui, ó. Porque eu vou lavar o frango agora, né? Colocar aqui, ó. Então, gente. Para temperar o frango, eu vou usar esse daqui, ó. Tem um restinho só aqui, ó. De chimichurri. Ó, que eu gosto muito desse temperinho aqui, ó. Tem que comprar mais. Esse daqui que é o açafrão, né? Que eu vou colocar também, né? E o alho que está aqui. Um dentinho de alho que é grande, né, gente? Ó, grandão o alho. E eu vou temperar assim. E com o temperinho que eu tenho lá, né? Que é o tempero pronto, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês agora. E esse tempero aqui, ó, gente. Que eu amo esse tempero aqui, tá bom? Então, eu vou temperar com essas coisinhas aqui. Vai ser um temperinho bem simples. Vamos lá, então. Vamos começar a temperar o frango agora. Então, gente. Eu coloquei essa panelinha aqui, ó. Que eu vou fazer estrogonofe aqui. Ela é bem pequena, né? Então, eu vou agora começar a temperar o frango. Vou pegar o azeite ali. E já volto com vocês. Então, aqui eu vou pôr o azeite. Não vou colocar muito azeite, não, né? Porque não tem necessidade de colocar muito azeite. Então, gente. Agora, logo em seguida, eu vou colocar o frango aqui, ó. Daí, eu vou começar a mexer aqui. Um pouquinho. Pronto. Agora, vamos com os temperinhos, né? Primeiro, eu vou pôr o chimichurri aqui. Já acabou, gente, ó. Então, tinha pouquinho mesmo. O açafrão. Tá bom? Eu mudei aqui, gente. Vou ficar melhor pra vocês verem, tá bom? Agora, a gente vai mexer aqui, antes de pôr o sal. Eu vou mexer bem. Pode ver, gente, que não foi bastante açafrão que eu coloquei, tá? Parece que foi bastante, né? Mas não foi, não. Foi um pouco só. Ó. Tá assim. Agora, eu vou vir com o tempero, né? Esse daqui, ó. E vou colocar aqui agora. Isso daqui de tempero é o suficiente pra... O cheiro verde já vou pôr aqui, né? Pra dar um gostinho a mais aqui, tá bom? Eu vou pegar lá e vou cortar e vocês vão acompanhar comigo. Ó, gente. Peguei uma cebolinha aqui, ó. E vou colocar já, né? Pra dar um gostinho a mais, como eu falei. E depois, pra finalizar, né? O estrogonofe, né? Eu pretendo colocar mais um pouquinho por cima e não mexer daí, sabe? Deixar só pra ficar uma decoraçãozinha, né? Dá uma enfeitadinha no estrogonofe. É muito gostoso, gente. Nossa, eu amo o cheiro verde, sabe? Cebolinha, coentro, salsinha. Nossa, amo mesmo. Ó, então aqui... Ó, tá pegando uma cor bonita já, ó. Ficando bonito aqui, gente. Agora eu vou pegar uma tampa aqui, ó. E vou tampar. E vou deixar, né? O frango cozinhar. Bom, gente, agora, né? Que eu tenho um tempinho ali pra cozinhar. Eu vou colocar esse tempinho de alho, né? Que eu já decasquei. Vou picar ele aqui agora no frango. Ó. 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 Olha que bonito que fica, ó. E vou tampar ele novamente, né? Então, gente, ó. Já cozinhou. Já deu uma enfeitadinha dele aqui. Ó. Pode ver que não tem mais nada de... De água aqui, né? No frango. Agora eu vou vim com o creme de leite. Vou colocar aqui. Com mais uma caixinha, gente. Vou colocar aqui também, ó. Aí vou mexer. Deixei o fogo já no baixo. Bem baixinho mesmo, gente. Ó. Coloquei o creme de leite, né? Duas caixinhas. Ó. O creme de leite, gente, vai reduzir bastante, né? Conforme for deixando no fogo. Agora, logo em seguida, eu vou vim com o ketchup. E vou pôr aqui uma quantia, né? Necessária. E logo em seguida, a mostarda também, né? E vamos mexer novamente. O fogo tá bem no baixinho aqui, gente. Ó. Tá bem no baixinho mesmo, né? Mexe bem. Daí, depois de mexer bem, eu vou deixar... Eu vou erguer um pouquinho o fogo, sabe? Que tava bem no baixinho. Eu vou deixar mais alto um pouquinho. E vou deixar um pouco encorpar, né? O creme de leite. Que vai reduzir bastante aqui o creme de leite. Então, vamos lá, gente. Já já volto com vocês. Ó. Bom, gente. Agora, eu vou desligar o fogo aqui. Cortei um pouquinho de cebolinha. Vou colocar aqui, ó. Só pra decorar um pouquinho os trogonofe. Como eu já tenho o arroz pronto, gente. Eu vou experimentar pra vocês, né? Ver como ficou uma delícia, gente. Tá prontinho aqui, ó. Eu vou tirar num prato ali. E vou experimentar pra vocês, tá bom? Então, gente. Vou tirar um pouco de arroz aqui, ó. Bem pouquinho. Por mim, só experimentar pra vocês. Peguei um pouco de arroz. Agora, eu vou pegar a concha aqui e vou... Pegar os trogonofe aqui, ó. Fazer um pouquinho. Ó, que delícia, ó. Então, gente. Vou experimentar aqui, ó. Olha que delícia. E aí Como vocês viram, né, gente? É bem rápido pra fazer. Fácil também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom gente, então eu vim aqui pra finalizar o vídeo com todos vocês Mostrei como que eu faço o meu estrogonofe Espero que tenha gostado, deixa o seu comentário aí Deixa o seu like, Deus abençoe a cada um imensamente Que venha me acompanhando, que venha assistindo os meus vídeos até o final Que é muito importante pra me ajudar nas horas também E agradeço de coração, gente Também queria agradecer a quem assistiu o vídeo da segunda parte da maquiagem Eu gostei bastante de ter feito, né gente? Foi uma maquiagem bem leve, mas eu me senti diferente Sabe? Então foi muito bom Agradeço a todos pelo carinho Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau